Música Ressuscitei Senhor, contigo estou Senhor, teu grande amor Senhor De mim se recordou, tua mão se levantou, me libertou Meu coração penetras e lhes meus pensamentos, se luto ou se descanso Todos meus movimentos, de todas minhas palavras, tu tens conhecimento Ressuscitei Senhor, contigo estou Senhor, teu grande amor Senhor De mim se recordou, tua mão se levantou, me libertou Amém 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 Amém. 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 Elane Mônica Nascimento, Maria Leane de Freitas, Masé Duarte, Cássia Caroline e Ana dos Santos. Rezemos pelo Papa Francisco, por todos os bispos, padres, diáconos, religiosos e religiosas e seminaristas. Iniciemos a nossa celebração cantando. Na verdade o Cristo ressuscitou, aleluia A Ele o poder e a glória pelos séculos eternos Senhor, vós me sondais e conheceis Sabeis quando me sento ou me levanto A Ele o poder e a glória pelos séculos eternos Na verdade o Cristo ressuscitou, aleluia A Ele o poder e a glória pelos séculos eternos Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus E a constância de Cristo esteja sempre convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo No início dessa celebração eucarística Peçamos a conversão de coração Fonte de reconciliação e comunhão com Deus E com os nossos irmãos e irmãs Façamos um pequeno momento de exame de consciência Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos Tende piedade de nós Cristo que vieste chamar os pecadores Tende piedade de nós Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai Tende piedade de nós Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém Oremos Cada um apresente a Deus suas intenções Colocamos aqui de modo particular Francisco Marques da Silva Carioca Que é um grande estimulador do esporte Da prática esportiva Do futebol sobretudo Lá na cidade Colhamos todas as vossas intenções Dizendo junto Amém Leitura dos atos dos apóstolos Naqueles dias A igreja vivia em paz Em toda a Galiléia Toda a Judéia Galiléia e Samaria Ela consolidava-se E progredia no temor do Senhor E crescia em número Com a ajuda do Espírito Santo Pedro Percorria todos os lugares E visitou também os fiéis Que moravam em Lida Encontrou aí um homem Chamado Enéas Que estava paralítico E há oito anos Jazia numa cama Pedro disse-lhe Enéas Jesus Cristo te cura Levanta-te E arruma a tua cama Imediatamente Enéas se levantou Todos os habitantes de Lida E da região do Saron Viram isso E se converteram Ao Senhor Em Jope Havia uma discípula Chamada Tabita Nome Que quer dizer Gazela Eram muitas As boas obras Que fazia E as esmolas Que dava Naqueles dias Ela ficou doente E morreu Então levaram Seu corpo E o colocaram Num andar superior Da casa Como Lida Ficava perto De Jope E ouvindo dizer Que Pedro Estava lá Os discípulos Mandaram Dois homens Com um recado Vem depressa Até nós Pedro partiu Imediatamente Com eles Assim que chegou Levaram-no Ao andar superior Onde todas as viúvas Foram ao seu encontro Chorando Elas mostravam a Pedro As túnicas E mantos Que Tabita Havia feito Quando vivia Com elas Pedro mandou Que todos saíssem Em seguida Pôs-se de joelhos E rezou Depois voltou-se Para o corpo E disse Tabita Levanta-te Ela então Abriu os olhos Viu Pedro E sentou-se Pedro deu-lhe a mão E ajudou-a A levantar-se Depois chamou-se Os fiéis E as viúvas E apresentou-lhes Tabita viva O fato Ficou conhecido Em toda a cidade De Jope E muitos Acreditaram No Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus Que poderei retribuir Ao Senhor Deus Por tudo aquilo Que Ele fez em meu favor Que poderei retribuir Ao Senhor Deus Aleluia Aleluia Aleluia, 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 Senhor, tuas palavras são espírito, são vida, só tu tens palavras de vida eterna, Aleluia, 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 aleluia os discípulos de Jesus que o escutaram disseram, esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou, isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada, as palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem, Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo e acrescentou, é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos doze, vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos Senhor? Tu tens palavra de vida eterna, nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Deus, palavra da salvação, glória a vós Senhor. Irmãos e irmãs caríssimos, temos na liturgia de hoje, dentro das leituras, uma crise e uma superação da crise. A crise é apresentada no Evangelho, onde os que iam se convertendo ao cristianismo, chegaram para Jesus e disseram que era muito dura aquelas palavras. Ou seja, o estilo de vida, a radicalidade do Evangelho, a exigência do reino de Deus, era muito pesada. Reclamaram que não era possível viver daquele jeito. Jesus, compreende todo aquele corpo mole dos discípulos e entende que tudo aquilo é a carência de uma fé autêntica. É uma falta de fé verdadeira capaz de transformar as suas situações de vida. capaz de fazer um redimensionamento do seu viver. Era viver, querer ainda viver o cristianismo, mas carregando com o cristianismo o homem velho, a mulher velha, o superado, que não tinha sido superado. Recebeu o batismo, presumia-se que tivesse superado o homem velho. E alguns não tinham superado. Continuava o homem velho da sua infância. O homem decaído, voltado para o pecado, ainda preso às suas situações históricas. E Jesus vai e diz para os discípulos, vocês também querem ir embora com eles? Muitos disseram que era pesada, muito dura e depois abandonaram o cristianismo. Vem Jesus, lança um questionamento para os discípulos. E vocês querem ir também? E aqui, desse questionamento de Jesus, nasce uma profissão de fé belíssima. Qual é a profissão de fé? Aquela proclamada por Pedro, que posteriormente seria nomeado Papa, o primeiro Papa da igreja. O que ele diz? A quem iremos, Senhor? Portanto, nós não temos outro espaço, não temos outra âncora. Só tu tens palavra de vida eterna. Quando falo de vida eterna, faço repensar de novo. Para São João, vida eterna não é uma vida no futuro, lá no céu. Vida eterna compreendida como um novo viver. Uma vida redimensionada. Uma vida devotada em cima, sobre os princípios da fé cristã. Só tu tens vida eterna. E aí, Jesus, Pedro continua. Nós cremos firmemente, portanto sem crise. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Senhor de Deus. Esse firmemente de Pedro, dá em nós a convicção de que precisamos crer firmemente. viver uma vida sem convicção daquela vida, viver uma fé, sem a convicção dela, faz com que nós tenhamos uma vida azedada, uma vida levedada, uma vida que nem é doce e nem é amarga. É uma vida que não se sabe bem que sabor tem. E o cristão, ele precisa saber que o mel da palavra de Deus, que cative e seduz, para chegar a ser mel, precisa passar por muitas provações. Precisa passar por um processo de purificação. O que que quer dizer com isso? Que nós, cristãos, precisamos não nos acostumarmos com o mal, mas termos consciência que precisamos superar o mal que existe em nós. superar o homem decaído, o homem velho, o homem acomodado, a mulher acomodada, para nos colocar de prontidão para caminhar com o mestre, com Jesus. Vivemos um tempo de crise, um tempo marcadamente de crise nos dias de hoje. A gente olha para a política, olha para as religiões, olhamos para a economia, olhamos para a vida planetária, a ética, vimos tudo que está em crise. Tudo está em crise. Dizer que tudo está em crise não é dizer que tudo está acabado. Pelo contrário, quando dizemos que está em crise, nós dizemos que estamos nos colocando numa situação para não darmos os acertos, porque não é possível vivermos numa crise contínua. Precisamos nós endireitarmos as nossas vidas. Uma crise, ela não é uma crise institucional, tal se ela não passa pela dimensão pessoal. Quem cria a crise institucional, uma crise na nação, uma crise, ela passa pela dimensão pessoal. E aí nós cristãos somos muito responsáveis por isto. E se nós quisermos permanecer numa crise institucional, é sinal de que nós não encontramos a palavra. Nós não nos deixamos, não permitimos que a palavra nos interpelasse. Porque quando a palavra nos interpela, quando a palavra é capaz de fazer uma pergunta como Cristo, que é a palavra do Pai, fez aos discípulos, nós somos capazes de fazer a profissão de fé. Fazer uma profissão de fé é assumirmos o modo novo de viver. Fazer uma profissão de fé é nós abrirmos horizontes de vida. É nós reconstruirmos passos não bem dados em busca de passos acertados. E aí eu volto para a primeira leitura dos atos dos apóstolos, onde vai relatar exatamente os passos bem dados dos cristãos da igreja nascente, pela fé dos discípulos de Jesus. As curas, as transformações, as mudanças de vida, que Jesus, que os discípulos realizaram na Galiléia, na Samaria, na Judéia toda, onde é falado aqui, por exemplo, da cura, da Talita, da cura de Enéas. Portanto, uma revolução, uma transformação de vidas. Não pensemos aqui, essas pessoas enfermas, apenas com uma enfermidade física. Não, apenas pessoas acamadas, do leito, de hospital ou de casa. Pensemos nas doenças morais, nas doenças espirituais. Quantas enfermidades nós carregamos, queridos, dentro da nossa fé. cristãos que, faltando a compreensão de Cristo na sua totalidade, acabam esquecendo deste Cristo para buscar uma totalidade, juntando um bocado de bagaço de outras coisas, de outros seres, para dar um monstro deformado e aquele monstro se adequar. Deus não é um monstro. Deus é amor. Deus é misericórdia e justiça. Então, a este Deus nós precisamos compreender. Inclusive, nas leituras que precederam estas, das santas missas, Jesus falava do sangue, beber o meu sangue, beber o sangue dele, comer a carne dele. Era inconcebível falar de que um cristão ou um ser humano fosse capaz de tomar o sangue. No Antigo Testamento, para o Antigo Israel, o sangue era a fonte de vida. Como de fato é? Sangue é fonte de vida, nascente do viver. E ninguém pode tomar essa fonte nascente de vida. Daí, a necessidade que eles tinham de, ao comer uma carne de um animal, ela tivesse que ter todo o seu sangue extraído para não tomar o sinal de vida daquele animal. Jesus, ele manda que nós tomemos o sangue dele. Ele manda que nós comemos a carne dele. ou seja, Jesus manda que nós façamos a totalidade dele, a totalidade de Cristo, carne e sangue, que nós tomemos para poder termos a força, termos vida eterna, ou seja, vida renovada, vida transformada. se nós ficamos naquele pensamento dos primeiros, desses cristãos, que diziam, é dura essas tuas palavras, nós não vamos ter coragem, nós não vamos ter ânimo, nós não vamos ter motivação para tomarmos o sangue de Cristo. E até podemos tomar. Na Eucaristia, tomamos como um rito, como um ritual, como um processo dentro da missa que tem um momento da comunhão, eu vou lá e comungo, mas não como comprometimento, como assumir a forma cristã de ser. Hoje nós celebramos, fazemos a memória de nosso querido São Atanásio, Santo Atanásio. E Santo Atanásio foi um dos que protegeu mais o cristianismo. No sentido de que? Ário, aquela doutrina ariana, dizia que Jesus era Deus, era um homem bom, muito puro, muito inteligente, porém, nunca foi Deus. Atanásio veio combater essa heresia do arianismo, dizendo, não, no corpo e no sangue Jesus é totalmente Deus e homem. Há uma fusão entre essas duas realidades, a humana com a divina. E Atanásio sustentou esta tese de forma tal que pagou o preço caro pelas perseguições, das suas afirmações, pela heresia ariana que o persegueu. Modo, viver a nossa fé, é nós não compartilharmos, não é digo compartilhar, compartilharmos Deus, dizer, eu gosto do coração de Jesus, mas não gosto da cabeça dele. eu gosto das mãos ensanguentadas de Jesus, mas não gosto do coração de Jesus. Eu preciso aceitar Jesus na minha totalidade, na totalidade dele, no sangue, na alma, no corpo, na divindade, em nossas vidas. Quando nós compreendemos que na hora que nós comungamos Jesus, nós não vamos mais para casa, somente nós, eu, na minha dissingularidade, mas vou eu com Jesus, nós entendemos que a responsabilidade daquela comunhão é mais do que botar um pedaço de hóstia na boca e deglutirmos. É comprometermos com o amor, é assumir na nossa vida o projeto de amor. E quando nós assumimos o projeto de amor, a murmuração que o Evangelho retrata hoje, ela não existe. Nós passamos a ter uma vida leve, porque deixamos-nos também nos levar por Jesus, o ressuscitado. Peçamos a Deus por intermédio de Santo Atanásio que nós vivamos a coerência de vida, a autenticidade do viver, compreendendo a totalidade do Senhor que nós precisamos anunciar. de Santo Atanásio Queridos irmãos e irmãs, quando Pedro percorreu as comunidades do seu tempo, em todas elas sentiu a paz e a consolação do Espírito Santo. Oremos pelas igrejas e homens do nosso tempo, dizendo, Ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelas igrejas particulares do território de Israel, e pelos fiéis que são forçados a abandoná-las, pela falta de paz que ali se vive, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que creem em Jesus e andam com Ele, e pelos que lhe dizem como Pedro disse um dia, Tu tens palavras de vida eterna, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos discípulos que murmuram contra Jesus, e por todos os homens que não aceitam as suas palavras, por acharem que elas são duras e não podem escutar-se, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos doentes que chamam por socorro como Enéas, e pelas viúvas que adoecem e morrem como Tabita, para que o poder de Cristo os reanimes, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que se juntam nesta igreja a cada celebração, para ouvirem a palavra salvadora de Jesus, e receber o seu corpo em comunhão, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelo nosso irmão Francisco Marques da Silva, o carioca, que há sete dias fez sua Páscoa, que encontre no seu apresentar-se diante de Deus, um juiz compassivo e misericordioso, que seja capaz de convidá-lo e dizer, senta-me à tua direita, à minha direita. E que a família de carioca também encontre a fortaleza na fé, para viver esse momento de provação, rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pai Santo, dai-nos a graça de acolher as palavras do vosso Filho, com a frescura que elas tinham em seus lábios. Ele vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Dei graças a Deus, pois Ele é bom, eterno por nós é seu amor. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Aleluia, 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 bendito seja o nosso Deus. Aleluia, 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 bendito seja o nosso Deus. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja acolhido por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Olhai, ó Deus, olhai, ó Deus, as oferendas que vos apresentamos na festa de Santa Tanásio, para que seguindo seus ensinamentos, cheguemos a salvação eterna pelo testemunho da verdadeira fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo. Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo seu nosso. Vós concedeis à Igreja de celebrar a festa de Santo Tanásio e fortaleceis a vossa Igreja, com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos a seus louvores, dizendo a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Osana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e seu nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Gilberto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos do vosso Filho, Francisco Marques da Silva, Carioca, que há sete dias chamaste deste mundo a vossa presença. Dai-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhe contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tem de piedade todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos, Santo Atanásio e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminado pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Deus, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, compai o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Tudo o que fizerdes por palavras ou atos, fazeio em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graças a Deus Pai. Aqui está Jesus Cristo, pão vivo, descido do céu. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou livre, que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Queridos irmãos, façamos agora a vossa comunhão, façais agora a vossa comunhão espiritual. Compreenda que Jesus, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Neste mesmo momento, Ele estará presente em todas as nossas casas, em nossos lares e nos nossos templos pessoais particulares, que é o nosso corpo. Deixe a luz do céu entrar na tua vida, no teu lar. Faz a comunhão espiritual. Obrigado. E aí Obrigado. Amém. 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 Tu tens conhecimento, ressuscitei Senhor, contigo estou Senhor, teu grande amor Senhor, de mim se recordou, tua mão se levantou, me libertou, quisesse eu me esconder, do teu imenso olhar, subir até o céu, na terra me entranhar, atrás do horizonte, lá iria te encontrar. Amém. Ressuscitei Senhor, contigo estou Senhor, teu grande amor Senhor, de mim se recordou, tua mão se levantou, me libertou. Amém. Graças e louvores se dê a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Ó Pai Todo-Poderoso, nós confessamos firmemente com Santo Atanásio, a divindade do vosso Filho Jesus, que ela nos dê vida e proteção por meio deste sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Essa oração, ela me parece que faz uma memória daquilo que a nossa cultura tem muito forte. qual é? É de nós termos uma hierarquização no céu. Nas nossas cabeças, facilmente predomina esta mentalidade. O Pai é o manda-chuva. O Filho, ele está aí na intermediação, ele tem um poder, mas é menor do que o Pai. E o Espírito Santo é o soldado raso. Então, ele é o comandado pelo Pai e pelo Filho. E não é bem verdade. As três pessoas da Santíssima Trindade têm igual valor e autoridade. Ninguém manda mais do que ninguém. Todos são Deus. São três pessoas num só Deus. Portanto, constitui o único Deus que se expressa através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas é o único Deus. E assim não tem poder maior do que o outro. Hário, no arianismo, o que ele faz? Diz que Jesus não é Deus. Ele é apenas uma pessoa bem instruída, bem ética, mas ele não tem a divindade. Ele não goza de divindade. Ele não é um Deus. Não é Deus que procede do Pai. Santo Atanasio vem para corrigir esse erro do arianismo. E que nós possamos viver uma fé que não seja essa do arianismo. E hierarquizarmos a trindade, dando mais valor ao Pai, subestimando um pouco o Filho e o Espírito Santo ficando lá embaixo. Os três têm as mesmas patentes, porque os três constituem o único Deus. No final desta Eucaristia, hoje é sexta, é sábado. Vamos elevar a Deus nossas preces, pedindo que a nossa Mãe Maria Santíssima venha conosco caminhar. Nos ensine a caminhar. Caminhar com Jesus. Viver uma fé no meio de um Cristo que vive no meio de nós. Juntos como família, levante um pouquinho aí em casa e rezemos. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança nossa salve. A vós, badamos, degredados filhos de Eva. A vós suspirando, gemelos chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós movemos. E depois deste esterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Atanásio e da nossa Mãe a Virgem Maria. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. As vinte horas teremos outro encontro aqui, quando nós estaremos fazendo nosso exercício espiritual mariano. Até as vinte horas. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Fiquem em casa para nós rezarmos logo mais os exercícios marianos. Amém. 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 Amém.